Terça de Fá, olha como é que é bonito. Quinta de Dó. Fundamental. Terça de Dó. O baixo não erra, inverte o acorde. Quem já não ouviu essa frase, né, entre os músicos, entre os baixistas? Agora, será que isso é mesmo verdade? Será que o baixo nunca erra? Qualquer nota que a gente toca aqui dá certo? Vou falar nesse vídeo sobre esse assunto tão importante e, é claro, o que está por trás disso, né? Qual a teoria que se baseia nessa afirmação de que o baixo não erra. Que são as inversões de acordes. Então é um vídeo muito importante pra você entender qual nota tocar, né, na música, pra você não ficar dando nota na trave e, é claro, usar isso a seu favor, beleza? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, é muito importante que você dê o like pra que esse conteúdo chegue pra outros baixistas. E também, comenta abaixo se você gostou desse conteúdo. Vamos direto ao ponto. Seguinte, o que rola nessa frase, né, o baixo não erra, inverte o acorde, é basicamente quando você está aplicando inversões de acordes numa música. Eu tenho uma harmonia muito simples aqui, com dois acordes. Dó maior e Fá maior. Deu um vejinho na trilha. Dó, né? Fá. Vou tocar aqui, fundamental. Então, se eu toco a nota Dó e a nota Fá, né, a famosa tônica, né, nesses acordes, vai dar tudo certo, porque eu estou tocando a nota principal, vamos chamar assim, né, o Dó maior tem como nota principal a nota Dó, a sua fundamental, né? E o Fá maior tem como nota principal a nota Fá, que é o que vem na cifra, né? Quando você encontra lá um C, né, significa um Dó. Quando você encontra um F, significa um Fá. Então, até agora, tudo certo, tudo óbvio, tudo coisa que você já sabe, né? E o que que rola quando a gente fala da frase, né, o baixo não erra, inverte o acorde? Quando a gente começa a pensar em inversão de acordes. Vou falar aqui de duas principais inversões, que é a primeira inversão e a segunda inversão de acorde. O que que é a inversão de acorde? É você pegar a tríade do acorde, né, vamos lá, tríade de Dó maior, Dó, Mi e Sol. Dó, Mi é a terça, Sol é a quinta. Quando eu falo de primeira inversão, significa que eu estou falando da terça do acorde. Então, vamos lá. Primeira inversão significa a terça do acorde em questão, qualquer acorde. Você pega o acorde, acha a sua terça e aplica a inversão. Então, é o seguinte, na hora que rolar o Dó aqui na harmonia, ao invés de tocar a nota Dó, eu vou tocar a nota Mi. Percebe que vai suar bem, por quê? A nota Mi que eu estou fazendo aqui no baixo, está dentro do acorde. Agora, já já vou falar a função, né, por que que a inversão, né, inverte, muda o som do acorde. Pera aí, vou tocar, primeiro ouça, vamos lá. Então, no Dó eu toquei a nota Mi, que é a primeira inversão, a sua terça maior. E no Fá, meio tom acima, eu toquei a fundamental, né. Não soou bem? Soou tranquilo, né. Agora, eu vou aplicar a primeira inversão também no Fá maior. Qual que é a primeira inversão de Fá? É a sua terça. Qual que é a sua terça? Vamos ver a tríade de Fá? Fá, Lá e Dó. Então, a tríade, né, a terça maior de Fá é a nota Lá. Então, se eu fosse aplicar aqui os dois acordes com a primeira inversão em ambos, eu faria a nota Mi no momento do acorde Dó, né. E a nota Dó no momento que entrar o Fá maior. Olha como é que vai soar diferente a harmonia. Não soou bacana? Soou diferente, né. Agora, antes de eu continuar para falar da segunda inversão, vamos entender aqui por que muda o acorde, né. Por que eles falam que o baixo não erra, inverte o acorde. O que é a nota abaixo do acorde? Quando você pega um violonista, um guitarrista, um pianista tocando um acorde, né, ele montando um acorde, vou dar uma forma básica aqui. Se ele faz isso aqui, ó. Toquei aqui um Dó maior, ó. As sequências das notas foram Dó, Mi e Sol. Qual que é a nota mais grave que eu toquei aqui nessas três notinhas aqui? A nota Dó. Então, significa que a nota mais grave que eu toco no meu acorde, né, quando eu faço o acorde, a nota mais grave significa que é a nota do baixo, né, a nota do baixo do acorde. Então, se eu faço um Dó maior começando pela nota Dó, como nota mais grave, estou fazendo um Dó maior no seu estado natural, né. Se eu fizer o Fá aqui também é a mesma coisa. O Fá Tocando a nota Fá como nota mais grave. Então, se todo mundo está fazendo um Dó maior no seu estado natural, todo mundo na banda, o pianista, o guitarrista, está tocando a nota fundamental como nota mais grave na formação do acorde. O pianista vai colocar ali na nota mais grave, né, na mão esquerda do piano, na parte grave, a nota Dó. Então, vai rolar isso aqui, ó. Beleza? Agora é o seguinte. Imagina que você está tocando com um guitarrista ou um violonista, que é um instrumento que, de repente, o cara está numa região mais aguda. E o baixista, ao invés de tocar a nota Dó como fundamental, como o guitarrista ou o violonista está fazendo, ele manda a nota Mi, o misão grave. Você concorda que esse misão grave, ele é mais grave do que o Dózinho que o guitarrista ou o violonista está fazendo no seu instrumento. Logo, na sensação geral da banda, da música, a nota Mi vai tomar conta, ou seja, ela vai mudar a sensação do acorde, né, transformando esse Dó numa primeira inversão, num Dó barra Mi. Você já deve ter visto na cifra. Dó, né, a letra C, uma barra e o Mi. Significa que é um acorde Dó maior com o Mi na nota Dó baixo. Então, por mais que o guitarrista insista em fazer isso aqui, ó, se o baixista quiser fazer isso aqui, ó, vai mudar a sensação do acorde. Por quê? Ele tem um poder, né, entre aspas, sobre a guitarra nesse aspecto, no sentido de, né, textura. Eu estou mais grave que a guitarra, então a sensação é de que o acorde mudou. Por isso que o baixo tem esse, entre aspas, né, esse poder de mudar a sensação do acorde. Lógico que é importante você usar isso com sabedoria, no momento certo, né, às vezes em comum um acordo, ó, vamos inverter esse acorde? Vamos inverter, todo mundo inverte. Ou você pode mandar também por sua conta, e aí você põe a sua conta em risco. Vai mudar a sensação. De acordo com a banda, isso vai ser bem-vindo ou não, né? Então, fica aí nas suas mãos para você usar esse recurso, essa ferramenta de inversão de acordes. Vamos agora ver a segunda inversão. A segunda inversão é basicamente você pegar a quinta dos acordes. Então, a quinta de Dó maior é a nota Sol. Olha como é que soa. E aí no Fá eu fiz a fundamental. Quinta de Fá é a nota Dó. Então, a segunda inversão no acorde Fá seria a nota Dó. Eu toquei o Dó como fundamental. Na hora que for para o Fá eu vou manter o Dó. Olha que legal. Tipo um pedal point, né? Legal, né? Agora, né, de posse desse conhecimento, você pode brincar com a sua linha de baixo. Você pode começar tocando a fundamental. Depois você vai para o Mi, que é a primeira inversão, né? a terça do acorde antes de ir para o Fá. Olha como é que já vai dar uma carinha no seu groove. Terça de Fá. Quinta de Dó. Fundamental de Fá. Olha como é que soa. Vamos cair na terça de Dó agora. Fá. Agora vamos para a quinta de Dó. Terça de Fá. Dó. Fundamental. Terça de Fá. Olha como é que é bonito. Quinta de Fá. Quinta de Fá. Fundamental. Terça de Dó. Terça de Fá. Quinta de Dó. Fá fundamental. Terça de Dó. Terça de Fá. Terça de Dó. Misão. Fá fundamental. Desça de Fá. Quinta de Dó. Terça de Fá. Quinta de Dó. Terça de Dó. E aí? Bacana, né? Então, o baixo não é re-inverte o acorde? Sim e não, né? Obviamente, se você tocar uma nota nada a ver com o acorde, vai soar estranho. Exemplo. Rolou um Dó. Vou mandar aqui um Fá sustenido. Vou mandar um Lá bemol no Fá. Então, na função de groove, de baixo, de elevado, é importante você tocar notas coerentes, notas que façam sentido. Então, a primeira dica, comece pensando nas duas inversões principais, terças e quintas dos acordes. Isso também serve para acorde menor, para qualquer acorde. Você pega o acorde em questão, acha sua terça e sua quinta e manda a brasa na inversão. Legal? Faça o teste. Para você tocar esse play along, para você baixar essa trilha que eu usei nessa aula com acorde de Dó e Fá, coloquei o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para você acessar o toque mais baixo. Você baixa lá a trilha e começa a estudar hoje mesmo. Espero que você curta esse estudo. Não esquece do like. É muito importante que você dê o like nesse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom. e envie para outros baixistas. Bora ajudar outros baixistas a entenderem mais sobre inversão de acordes. Na famosa frase, o baixo não erra, inverte o acorde. E é claro, se você gosta da minha didática, se você curte as minhas aulas e quer ser meu aluno VIP, isto é, ter os meus feedbacks, o meu acompanhamento de pertinho, só acessar toquemaisbaixo.com.br. O link está aqui embaixo também, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vai ser um prazer te ajudar, bora estudar, pensamento de longo prazo, o estudo do baixo é para a vida toda, não acaba hoje nem amanhã. Tamo junto, até mais!